O número de idosos no país cresceu 18% aqui no Brasil desde 2012. No ano passado, já somos 30 milhões de pessoas, 30 milhões de brasileiros com idade igual ou superior a 70 anos. E esse número pode chegar a 38 milhões até 2027, segundo o IBGE. Hoje, a Câmara realiza um seminário internacional para tratar dessa questão da terceira idade. Vamos dar uma olhadinha na matéria. O envelhecimento já é um processo que não tem retorno. É um processo que só tende a progredir. A irmã Terezinha, da Pastoral do Idoso, tem toda a razão. E os dados de 2017 do IBGE comprovam. Em menos de 10 anos, o Brasil aumentou em 8,5 milhões a população de idosos. O número de idosos cresceu 18% em 5 anos e já ultrapassou 30 milhões de pessoas. Os idosos já representam uma fatia de mais de 14% da população brasileira. Ou seja, houve um aumento significativo dessa parcela da população em pouquíssimo tempo. E isso requer a implementação de políticas públicas específicas. A Câmara saiu na frente e, depois de muita pressão da sociedade civil e de entidades ligadas à previdência social e às causas dos mais velhos, há 15 anos era aprovado o Estatuto do Idoso. Entrava em vigor a nova lei que estabelecia os direitos das pessoas com idade igual ou superior a 60 anos e que, entre outras providências, estabelece penas severas para quem desrespeitar ou abandonar cidadãos da terceira idade. Um grande avanço. O Estatuto é uma garantia de que existem direitos já consagrados e as pessoas idosas podem acessá-los. Então, o que vemos é que, gradativamente, as pessoas vão tomando conhecimento dessa lei que os protege, que é o Estatuto do Idoso. A falta é a implementação de vários artigos. Na questão de serviços é que eu vejo que a falha maior do Brasil de não estar evoluindo na busca de novas alternativas de serviços que estejam disponibilizados para o atendimento das pessoas idosas necessitadas. Todas essas questões vão ser debatidas no primeiro seminário internacional sobre educação e saúde na terceira idade, que terá como tema 15 anos do Estatuto do Idoso, onde avançamos. O encontro vai ser nos dias 4 e 5 de julho, aqui na Câmara dos Deputados, em Brasília. Para que a gente possa divulgar, mostrar que a nossa população está envelhecendo e que nós precisamos ter um olhar diferenciado para essa população de idosos, principalmente em relação à saúde, em relação à maneira deles também conviverem e a prevenção de doenças, que muitas vezes, inclusive, a AIDS tem aumentado de uma maneira assustadora nessa idade. A deputada Leandra é um dos deputados que propôs a realização desse seminário. Deputada, as políticas públicas têm acompanhado o aumento do número dessa população, do percentual dessa população idosa aqui no país? Na verdade, é assim. Desde que eu cheguei aqui na Câmara, eu me sinto incomodada com a falta de prioridade a um tema tão relevante. O envelhecimento é um assunto que diz respeito a todos nós e você poder garantir qualidade de vida para as pessoas à medida que elas envelhecem é um desafio permanente. Infelizmente, nós, no início dessa legislatura, nós discutimos o assunto relacionado ao envelhecimento da pessoa idosa na Comissão de Seguridade Social e Família, que é uma comissão extremamente importante na nossa casa, mas ela é muito concorrida com temas relacionados à saúde, assistência e previdência. Então, quando nós conseguimos criar a Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas Idosas na Câmara dos Deputados, nós tivemos uma grande conquista, porque a gente conseguiu também criar um fórum de debate onde esse assunto seja tratado com a prioridade que ele merece e com a urgência que ele precisa. Então, a gente percebe que os gestores públicos, eles andam em passos lentos, porque também é uma realidade muito desafiadora e é um universo muito grande que você precisa tratar. Você cuidar de 30 milhões de pessoas com mais de 60 anos não é coisa fácil, não é uma tarefa fácil. Mas o pior de tudo isso é que a sociedade, de um modo geral, ela parece ignorar o assunto. Porque a ideia de viver muitos anos, ela agrada todo mundo. Mas a ideia de ficar velho não agrada ninguém. Então, foi com esse objetivo de conscientizar as pessoas, de um modo geral, a sociedade, é que a gente procurou trazer esse tema para casa e a gente tem despertado, eu acredito, aqui de todos os parlamentares, um novo olhar para as pessoas idosas. Para que, ao conhecer a realidade que o Brasil vive hoje, que, infelizmente, qualquer pessoa, depois de uma vida inteira de trabalho e dedicação, o mínimo que ela poderia esperar era respeito e reconhecimento. E o que nós encontramos hoje? Nós encontramos um cenário de preconceito contra a pessoa idosa, de discriminação contra a pessoa idosa, de violência contra a pessoa idosa e de abandono. E isso por parte da família, por parte da sociedade e por parte do poder público. Então, essa conscientização que a gente busca, esse olhar diferenciado à pessoa idosa, ela não diz respeito só àquela pessoa que hoje tem mais de 60 anos, mas todos os brasileiros que a cada dia ficam mais velhos, porque o envelhecimento tem que ser compreendido como um processo que acontece ao longo da vida. E isso é um processo que tem que acontecer dentro da educação, porque não adianta nada você ter um corpo vivo, mas a mente e o relacionamento entre as pessoas não estarem em atividades. Então, a proposta da gente trazer esse seminário aqui é para que a gente possa cada vez mais discutir o cenário que o Brasil se encontra, o que é feito nos países que já passaram por essa transição demográfica, embora o Brasil, o desafio do Brasil, ele é muito diferente dos outros países. Por quê? Vamos pegar, exemplo, a França. Além de ter a diferença do tamanho da população da França, o processo demográfico, a transição demográfica que nós experimentamos aqui em menos de duas décadas, lá demoraram 140 anos para acontecer. Então, você perceba o tamanho do esforço que nós teremos que fazer para dar respostas a esse processo que é irreversível. E ele é inevitável. Então, nós precisamos, sim, entender o envelhecimento de forma natural, mas nós precisamos também propor políticas eficientes e que sejam contínuas. Porque o grande problema aqui no nosso país, que a gente percebe, é a falta de continuidade de políticas, que muitas vezes elas são políticas de governo, muito boas. Mas elas não conseguem se transformar em políticas de Estado que tenham essa continuidade. E um dos grandes desafios para nós, em função da questão da qualidade de vida das pessoas, já que elas daqui a pouco serão 30% da população brasileira, é que essas pessoas tenham atividades e tenham suas capacidades funcionais em alta medida que elas envelhecem. E a educação é um fator que interfere muito nisso. Você poder manter as pessoas em atividade educacional ao longo da vida é algo extremamente importante, inclusive, para a saúde física, mental e intelectual. A própria Associação do Alzheimer já divulgou uma pesquisa demonstrando o quanto retarda o processo do Alzheimer daquelas pessoas que continuam em atividades, que continuam estudando. Então, nós trouxemos para a Câmara dos Deputados, dentro da programação do ano de 2018, que foi instituído através de uma lei federal, que é o Ano de Valorização dos Direitos Humanos da Pessoa Idosa, nesse ano que nós completamos 15 anos do Estatuto, que é uma legislação de grande qualidade e uma referência para o Brasil. Esse seminário, então, para que a gente pudesse discutir a educação ao longo da vida. Deputada, muito obrigada pela sua participação. Quanta informação, né? Eu espero que o seminário seja super produtivo e a gente consiga, de fato, contribuir, então, com as políticas públicas. Obrigada pela sua participação aqui com a gente. A gente volta ao estúdio com a Mariana. Obrigada, Carol, deputada.